Ah, Juju, o que que houve? Por que você tá triste? Ah, a galera não tá se inscrevendo no canal, eu ainda nem bati um milhão. Ah, Juju, não fica assim, você tá pertinho de um milhão. Ó, vamos fazer o seguinte, a galerina que tá nesse vídeo vai se inscrever agora. Fechou, e vai compartilhar ainda com seus melhores amigos pra eles se inscreverem também.